Salve, salve, Guigão. Primeiramente, parabéns pela vitória, meu guerreiro. Seja bem-vindo aqui ao Baiana Lista. Salve, salve, salve. Hoje deu pra dar uma suada. Mano, vocês estão ganhando ali no limite, né? Mano, todo game foi suado até agora, hein? Todo game foi como? Ó, de ontem, falando do game de ontem aí, que você, mano, o jogo quase perdido. A gente conversou com o Grevittac e ele falou que na cabeça de vocês não muda tanto, que vocês fizeram um draft sabendo que vocês teriam que, mano, ser proativo, saber que os caras só iam segurar, mas ali no final do jogo você conseguiu mandar aquele pentakill ali ainda. Como que foi essa situação aí, Patu? Essa sensação no primeiro game do split? É, eu sinto que desde a nossa derrota contra a Vorax, independente do que começa a acontecer no jogo, eu sinto que a gente tá com a mentalidade certa de voltar pro jogo, se concentrar e tentar procurar o que fazer, sabe? Então, mesmo que ontem começou a dar umas doideiras ali, umas fights muito ruins lá perto do Dragon, eu ainda tava confiante pra caramba com o boneco, eu sabia que naquela fight ali, se meu time conseguisse comprar a tempo e eu já ia chegar e matar todo mundo, eu já tava na minha cabeça, assim. Os caras tavam afobando pra acabar, né? É, na minha cabeça tava assim, meu, se o jogo não acabar até eu nascer, acabou. Eu já ia matar todo mundo mesmo, tá ligado? Caralho, que visão, mano, que visão. E o que que você tá sentindo aí, tendo que sempre ou de Gwen ou de Orne no final acabar carregando o jogo, porque o Titã toma quatro pick-off seguido e dá aquela complicada no game? Tá esquisito isso daí ou vocês também não tão no clima, assim, de ficar pesando e tal, tipo... Como é que é? Tipo, tomou pick-off e segue ou tem que dar uma cobrada no Titã às vezes? Mano, em treino é uma coisa, no campeonato é outro, né? Não dá pra pesar no cara na hora, só, mano, vamos pra cima, viado. Tem que procurar saber o que fazer. Titã morreu? Mano, como é que a gente não toma GG aqui? Vamos ter que pegar o wave dos caras, tá ligado? Já tem que ir pensando, mano. Inclusive, nesse jogo, vocês responderam muito rápido, né? Que eles mataram o Titã no mid e o Atrox, eles já foram limpar a wave, podia acabar o jogo. Vocês estão com uma resposta muito rápida. Eu queria falar de uma coisa muito nítida que tá rolando na Red. Vocês estão com uma visão muito boa de punir, cara, punir Flash. Às vezes que vocês mataram o Tinoso nesse jogo foi descomunal. Tipo, isso vem de alguma coisa que rolou no Mundial, vocês aprenderam a punir mais. De onde é que veio essa coisa? Que antes vocês já eram um time proativo, né? Mas agora vocês estão com um time muito perfeito, mano. O Titã de Jinx já uta o cara lá na frente. Antes de vocês darem engage, tipo, tá muito centrado o time. Você acha que isso vem devido mais ao quê? Cara, eu acho que, na minha visão, é uma noção mais individual, não só do seu campeão, mas do que o seu time pode fazer naquela situação. Você não entende, sabe? Você sabe que, por exemplo, o Talon vai pra frente, vai deixar o cara low e a Jinx já vai começar a ultar, porque sabe que o Talon vai dar dano, sabe? Então, acho que, sem dúvida, esse bootcamp ajudou muito, porque lá o jogo é muito mais rápido, muito mais ativo. Então, meu, essas jogadas rápidas acontecem lá fora de uma forma que, meu, se você não entendeu o que tá acontecendo, você nunca vai melhorar. Entendeu? Então, acho que é só uma melhora individual que todo mundo acabou tendo por conta desse jogo mais rápido. Bravo, brabo. O Bogo mandou uma mensagem ali na hashtag Baianalista, perguntando, no final das contas, o Guigo terminou de estacar a gota ou não? Você conseguiu estacar aquela gota ali que você fez com 20 minutos de game? Mano, mano, nem sei. Deixa eu pegar aqui no replay pra vocês que eu respondo. Vê no replay que a gente não percebeu também, cara. Eu só sei que 25 minutos tinha uma sem stack. Ah, estacou, estacou. E foi na última skill que eu usei, tá? Na última skill do jogo, literalmente. Queimou minha língua, porque eu falei, mano, esse jogo vai acabar e esse cara não vai estacar essa gota. Mas estacou na última. Você curtiu mesmo? Você, Guigo, que, porra, a gente sempre falou, né, mano? E o Eza vem comentando aí, questão de experiência e tal, que até o split passado era muito aquela... Mano, o Guigo é level 3. Ou ele mata, ou ele morre e tal. Jogava muito com o duelista. E agora, já no segundo jogo, já mete um horn ali, cara. Conseguiu fazer uma lane phase boa e tal. Tipo, você tá com uma mentalidade diferente? Mudou alguma coisa do Guigo do ano passado pra esse ano? Pra estar jogando mais estilos e etc? Ah, 100%. 100%. Acho que, no geral, eu entendo melhor o que eu tenho que fazer dentro do jogo, sabe? Antigamente, acho que eu vinha muito com a mentalidade de, meu, vou regaçar esse cara na lane porque eu sou melhor que o cara. Aí, às vezes, o cara fazia uma coisinha diferente que eu não esperava, já tomava no cu, entendeu? Então... Já ficava dois, três levels atrás. Aliás, era o famoso hoje com 80, né? Ou você já zaralhava o cara level 3 e acabava com o jogo, ou se zaralhava level 3, né? Ou já tomava arrombamento ali, jungle me dá e vai no level 3, 4, 5. Você é louco. Ô, Brandon, aproveitar que você puxou isso aí, eu queria até perguntar pro Guigo. Ontem, o Titã jogou com alguns campeões um pouco diferentes do que tá acontecendo no meta da LCK, LPL, etc. Hoje também, você blindou um warn, que não tem aparecido tanto. Isso é mais chamada do time? De vocês que estão tentando arriscar mais por vocês se considerarem melhor agora no momento do CBLOL? Ou é a comissão técnica que tá tentando criar piques diferentes pra vocês? Cara, acho que... Acho que é mais uma visão geral do time, sabe? Acho que não necessariamente porque um outro servidor tá treinando com alguns piques, um meta diferente do nosso, não necessariamente a gente consegue desempenhar bem com eles, entendeu? Então, a gente literalmente só pega o que dá mais certo pra gente, o que tá trazendo mais resultado em treino. Entendi, entendi. Bravo, brabo demais, rapaz. Mais uma vez, palmas no chat aí pro Guigão, lendário pra Red, que chegou aniquilando. Guigão, muito obrigado aí pela participação, meu mano. Mais uma vez, parabéns. Se quiser mandar um salve pra galera aí, ou se estiver procurando uma namorada, o espaço é seu aí. Crachel. Crachel passou hoje mais cedo aí e já abriu um formulário pra namorada, mas você pode mandar uma mensagem que quiser. Pode falar que o Lobo vai comer o cu de geral, fica à vontade. É, o Lobo com certeza vai comer o cu da porra toda, a gente vai ganhar esse campeonato de novo. Se Deus quiser, é invicto ainda. Eu queria mandar um salve aí pra minha namorada que tá há muito tempo aí me acompanhando. Te amo, Bia. Caralho, fofo LOL, hein? Fofo LOL, mano. Guigo esmaga. Valeu, Guigão. Boa sorte aí. Valeu, valeu, valeu. Boa sorte pra vocês no próximo jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.